A viagem pelo Brasil, a gente canta muitas belezas, muitas maravilhas, mas tem horas que esse país quebra o coração da gente. A viagem pelo Brasil, a gente canta muitas belezas. Meu coração tropical, aberto onde leve mais, ferve em seu cofre gelado e a voz vibre a luz breve e mais. Bendita lâmina grave, que fere a parede de trás, as febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Rosirás, nova granada de Espanha, por você e eu, o teu corsário preso. Vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, Me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que é um bando de garrafas, mensagens por todo o mar, Meu coração tropical partirá esse gênero. Com as garrafas de novas próprias rosas, partindo o ar. Nova granada de Espanha e as rosas partindo o ar. Vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, Me arrastar até o mar. Me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que é um bando de garrafas, mensagens por todo o mar, Meu coração tropical partirá esse gênero. Com as garrafas de novas próprias rosas, partindo o ar. Nova granada de Espanha e as rosas partindo o ar. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico. Fui encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é raí da construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viado, o cano indo pra lua. Nada continua. E o cano da pistola que as crianças portem. Reflete todas as cores da paisagem da cidade, Que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Escuras coxas, duras, tuas nuas de acrobata mulada. Com a batata da perna moderna. Na grupo em trap e nem que foi. Estou em sampa de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa trans é quase luz. Mas parece por tudo a prova. Parece fogo. Parece paz. Parece paz. É fora de alegria. É o show de Jorge. É o show de Jorge. É o show de Jorge. Dentro de nós. É tudo. É grande. É total. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem mundial. Eu canto esconde-se com um bando de alomanes na floresta. Na minha testa cai bem colar cebolas de um velho bocal. Estou em cima. Estou em cima de um molinho do lixo baiano. Estou em cima de um molinho do lixo baiano. Não se choco-cabora cebolas de um velho bocal. Não, eu canto esconde-se com um césar, Fora da nova ordem musical